Fernando tem 11 anos e mora com sua família na região periférica de São Paulo. Ele tem asma desde pequeno, mas sempre conseguiu tratamento gratuito pelo SUS em um hospital filantrópico perto da sua casa. Com a doença controlada, Fernando conseguiu uma bolsa de estudos em uma das melhores escolas da cidade. Além dele, todos seus irmãos estudaram como bolsistas em escolas filantrópicas. Ao terminar o ensino médio, Fernando entrou em uma faculdade filantrópica, também como bolsista, e terminou o curso de enfermagem como um dos melhores alunos da turma. As instituições filantrópicas tiveram um papel fundamental em sua vida, e Fernando se perguntou como poderia retribuir todo o apoio que recebeu. O jovem decidiu trabalhar em uma instituição filantrópica de assistência para idosos, e durante o fim de semana é também voluntário em centros culturais para crianças de baixa renda, onde conheceu Natália, uma adolescente de 13 anos que sonha em se tornar assistente social. E juntos continuarão contribuindo para o bem-estar social das pessoas que mais precisam. Descubra como você pode ajudar a transformar a vida de mais Fernandos e Natálias. Conheça o trabalho das instituições filantrópicas da sua comunidade. A sociedade precisa das instituições filantrópicas, e as instituições filantrópicas precisam do apoio da sociedade. Legenda por Sônia Ruberti